Léo, eu tenho um problema hoje na minha vida e eu não sei como começou. Ou começou há dois, três anos atrás, depois que aconteceu algo importante na minha vida. Ou eu não me lembro o que aconteceu quando eu me vi, eu já estava muito ansioso, eu já estava muito depressivo. Ou eu estava deixando para fazer tudo depois e eu não estava, eu era tão responsável antes. Qual é, como é que isso começou? Como é que o seu limite começou? Léo, eu estou com uma doença incurável que começou há cinco anos e eu não sei porquê. Eu vou em todos os médicos e não tenho solução, faço vários exames, nunca tenho um diagnóstico, nunca ninguém me diz o que quer, mas todos os dias eu sinto dores. Todos os dias eu sinto, eu tenho problemas na minha pele, eu tenho dificuldade de me mover, eu tenho vários sintomas e eu não sei de onde vem isso. Então, o último ponto, o tópico cinco, é como a gente supera limites nessas três instâncias. Então, primeiramente aqui, o que é um limite? Para pensar num limite, a gente vai pensar antes em objetivos, desejos e necessidades, que é o que, de alguma forma, traz você aqui, traz cada um de vocês aqui. Então, um objetivo, um desejo, uma necessidade, ele é macro-dimensional, ou seja, ele abrange várias dimensões e essas dimensões são bem abrangentes também. A primeira é pessoal, você com você mesmo, tá? Você tem necessidades de você com você mesmo, você tem necessidades. Bom, vamos lá. Se você marcou muitas respostas assim para esse grupo emocional, esses são sintomas de quem tem emoções de medo de perda, ok? Então, lá na sua história de vida, você viveu experiências de amargura, de ameaça, atenção, estamos falando emoções chaves. Então, respira profundamente, se precisar, se tiver reação, trabalha com a chave física que eu mostrei para vocês, tá? Então, você se sentiu amedrontado? Você se sentiu indesejado? Então, quem respondeu sim para essas perguntas aqui do grupo A2, ó, tem registros de medo de perda aí. E se você trabalha o medo de perda com reprogramação psicoenergética, você vai resgatar a autoconfiança, motivação, segurança, coragem, valentia, orgulho de ser quem você é, tá? Afeto, bravura, tudo isso você vai resgatar a partir dessa reconfiguração. Então, cardíaco, nível neurológico, valores. Olha só os sintomas. A crença de que você tem que ser perfeito para prosperar. Você está esperando a perfeição para começar o seu projeto e para ter a prosperidade? A crença de que você precisa de uma condição especial para prosperar. Comportamento de dominação, controle, manipulação, possessividade. Envolvido e envolvendo projetos de vida. É aquele... Você é um profissional que você quer manipular o seu cliente, você quer controlar, Você quer fazer com que ele faça especificamente aquilo que você quer sem usar as ferramentas corretas de trabalhar no ganha-ganha, tá? Perdão. Trabalhar no ganha-ganha. Então, criar relação frustrante e dolorosa. Você estabelecer relação com seus clientes e não sustentar. Então, não viver profundamente a relação profissional. Nós estamos aqui criando um vínculo muito forte. Nós estamos falando de vidas. A minha vida com a vida de vocês. Então, a superficialidade está envolvida nesses sintomas aqui também. Medo da intimidade na relação profissional. Resistir a sentir os medos e a negatividade. Isso aqui é muito importante nas empresas por conta do excesso de lógica. Não. Aqui a empresa é ganhar dinheiro. A gente não pode ficar pensando nessa coisa de emocional. E a empresa está indo para o fundo do poço e você não sabe o porquê. Depois. Negar as emoções. Agir em situações negativas como se tudo estivesse bem. Sua empresa está à beira da falência. E você está ali negando que tudo está acontecendo. Negando a dor das feridas do passado. Negando a sua história de vida. Negando que a sua família quebrou, faliu. E por conta disso que você está falindo também. Ou seja, você não está aceitando a sua verdade. Você está reprimindo os sentimentos e mantendo distância das relações e fazendo sabotagem nas relações com seus clientes. Então, um, dois, três. Respira fundo. Dá uma pausa nessa tela para você conferir os itens. E depois eu volto revelando as emoções. A emoção que está por trás disso. Um, dois, três e... Ok, voltando. Bom, se você se identificou com esses sintomas, você possivelmente tem registros de emoções de medo de perder, ansiedade e separação. Então, confere o teste que você fez ontem e veja se você marcou respostas nesse grupo. Autoconsciência e protocolos terapêuticos ou protocolos terapêuticos psicoenergéticos vão eliminar essas emoções negativas e ativar em você a capacidade de se unir com as pessoas e de ter autoconfiança. E olha o que você vai ganhar ou o que você vai ativar naturalmente no seu comportamento. Só antes de mostrar, observa que em cima de cada quadrinho, nesse caso, verde, tem você estar. Os comportamentos negativos são o que nós estamos temporariamente. Eles são disparados a partir das nossas experiências de vida, das emoções negativas. Quando a gente elimina essas emoções negativas com reprogramação mental, nós resgatamos o que somos. E olha o que nós somos, em essência. Nós temos a capacidade de amar incondicionalmente. Incondicionalmente, não precisa de condição para a gente viver uma experiência efetiva. A gente tem a capacidade de abrir o coração para dar e receber, gente. Quando a gente está em uma relação profissional, a gente tem que ter a capacidade de receber, não é só dar. Ou de dar também. O equivalente é o que você quer receber. Benefícios para o mundo. Está certo? A capacidade de se sentir digno de receber dinheiro, amor, prosperidade, sucesso. Capacidade de ser feliz por ser quem você é. De fazer o mundo mais rico e mais feliz com o seu talento. Capacidade de abrir o seu coração para a vida. E de aceitar a negatividade. Aceitar as experiências de vida. E os desafios como processo de crescimento. Então, vocês aqui. Quando vocês se identificam com esses sintomas. E se o corpo de vocês dispara algum tipo de sensação. O convite é aceite. Aceitação é a base de tudo. Aceite. E para você conseguir aceitar. Trabalha com o PTO, com release e respiração. Porque a partir do momento em que você aceita o lado sombra. Você está reintegrando. Você está reintegrando as várias partes de você. Que foram separadas. Que foram divididas. E a reintegração é a base da superação. Superintegra. Ok? Então, aceitar as nossas limitações. Que não foi possível fazer os erros. O cardíaco, gente. É o centro do perdão. É o centro onde a gente sente compaixão. Por tudo que a gente não teve como viver. Mas nem por isso a gente vai continuar se condenando. Por mais que eu tenha perdido 10 empresas. Por mais que eu tenha sido demitido. Tenha perdido muitas oportunidades de vida. A autoconsciência aqui nesse centro energético. Vai perdoar tudo. E vai se permitir. Vai se abrir para o mundo. Os protocolos energéticos aqui desse centro. Eles trazem uma sensação de alívio muito grande. Porque ativa a nossa capacidade de perdoar. Aceitar. Quem nós podemos ser. Somente com a aceitação. Você vai conseguir construir a empresa de sucesso que você está buscando. Ou a vida de sucesso que você está buscando. Nesse caso aqui no Super Integra. Se você marcou respostas. Encontrou emoções no grupo A3. Lá no primeiro dia. Encontrou sintomas no centro energético 2. No segundo dia de Super Integra. Você possivelmente tem sintomas. Aqui nessa região do corpo. Emoção raiva e vontade. Então, observa que a raiva é a emoção mais perigosa que a gente tem. Aquela emoção que inibe a nossa motivação. Ela é a emoção mais perigosa. Por quê? Porque ela adoece essa região do corpo. E aqui tem órgãos vitais. Então, esses sintomas são não só na musculatura. No caso de extremos do corpo. Mas também em órgãos. Está bem? Então, essa região. Os órgãos e a musculatura. E também essa região do baixo ventre. Então, a região da raiva. Olha a região dos estupros aqui. Está bem? Isso aqui é informação. Não é terapia. Mas é informação terapêutica. Então, é muito importante que vocês... As culpas sexuais, né? Se sentir sujo. Porque sexo é pecado. Olha só o julgamento, tá? A frigidez. A preocupação em sentir prazer. Não se permitir sentir prazer. Então, pênis, a vagina. Olha o que causa os problemas na próstata. Problemas no útero. A falta de honra, né? Se sentir inseguro diante da vida. Se sentir rejeitado. Excessos. Ciúmes em excessos. Olha só que... Que simbolismo. O nosso corpo falando. Lembrando que essas emoções aqui não são emoções básicas, tá? Não são essas emoções aqui que eu falei anteriormente pra vocês. São chamadas emoções parasitas. Todas as emoções que vocês estão vendo aqui nessa janelinha aqui. embaixo, tá? Nessa parte de baixo aqui. Nessa janelinha branca. São chamadas emoções parasitas. Tá certo? Então... Medo de ser rejeitado. Problemas no útero. Além de emoções, tem uma simbologia. São perguntas que eu vou fazer pra vocês daqui a pouco. Tá? Que tá conectado com emoções no útero. Então, seguindo aqui. Vergonha. Olha lá. Amargura. Sensação de impotência. Então, problemas nos ovários. Falta de reconhecimento. Observe que a preocupação tá em todos eles. Tá? A infertilidade. Não se sente reconhecido. Então, os órgãos de reprodução, eles falam de medo. Falam de culpas sexuais em relação à nossa vida sexual. Muitas vezes isso vem de crenças da infância. Aquilo que a gente aprendeu errado sobre a sexualidade. Conflitos entre um dos direitos mais fundamentais que a gente tem que é de sentir prazer através da relação sexual. Mas os preceitos religiosos distorcem isso. E toda essa carga de estresse, toda essa carga traumática vai pro órgão, adoece o órgão. Então, aqui tem alguns tópicos também separados por sintomas. Como, por exemplo, frigidez feminina. Tem a ver com o tipo de educação que a pessoa sentiu. Então, onde a sexualidade era reprimida. Então, o medo da pulsão sexual. Pulsão sexual é o instinto sexual. É você sentindo prazer. É a sua necessidade de sentir prazer. Então, a repressão da pulsão. E ver o prazer como uma coisa indecente. Então, olha só. Tudo isso vira potencialmente sintomas de impotência. Eu não consigo, né? E pra o homem, inclusive, a impotência sexual. E hoje tem muito tratamento à base de medicamento, né? Mas se os homens procurarem uma... Respostas de... No autoconhecimento, vão possivelmente ter um grande avanço aí. No autoconhecimento. No autoconhecimento. No autoconhecimento. No autoconhecimento. No autoconhecimento.